Oração ao Padre Pio para pedir humildade Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão inscrever-se embaixo do vídeo, clicar no sininho e depois na palavra todas para receber outras lindas orações. Agora, abra o seu coração para esta oração e fale com Deus, deixe que Ele aja em sua vida. Vamos rezar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, tu viveste no século do orgulho e foste humilde. Padre Pio, tu passaste entre nós na época das riquezas sonhadas, julgadas e adoradas e permaneceste pobre. Padre Pio, junto a ti ninguém ouvia a voz e tu falavas com Deus. Padre Pio, enquanto nós corríamos ansiosos, tu ficavas de joelhos e vias o amor de Deus pregado em uma madeira, ferido nas mãos, nos pés e no coração para sempre. Padre Pio, ajuda-nos a chorar diante da cruz. Ajuda-nos a crer diante do amor. Ajuda-nos a sentir a missa como o pranto de Deus. Ajuda-nos a sermos cristãos com as feridas que derramam sangue de caridade fiel e silenciosa, como as feridas de Deus. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. Amém. 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 Amém.